Os neurônios são células do sistema nervoso responsáveis pela recepção, condução e análise dos estímulos externos e internos do nosso organismo e para manutenção da homeostase. Em termos gerais, os neurônios têm duas propriedades fundamentais para que essas funções possam acontecer, a excitabilidade e a condutividade. Esse funcionamento se deve a sinais elétricos. Os neurônios têm baixa ou nenhuma capacidade de regeneração. O neurônio é uma célula como as outras, formadas por membrana, citoplasma e núcleo. Só que é altamente especializada. Os neurônios são compostos por três partes gerais, o corpo celular, os dendritos e o axônio. O corpo celular tem a maior porção da célula e de citoplasma dessa célula. É onde ocorre a síntese de proteína, como em todas as células. Os dendritos são prolongamentos que recebem os estímulos de outras células e de outros neurônios. Esses estímulos são conduzidos ao axônio e o axônio é o maior dos prolongamentos ligados ao corpo celular, conduzem os impulsos para outros neurônios e outras células. O impulso nervoso chega ao neurônio pelos dendritos do corpo celular. Segue pelo axônio até a porção final, também chamada de telodendro, para outro neurônio ou outra célula ou órgão. Essa condução se dá com a inversão de cargas elétricas da superfície da membrana plasmática, como representada na animação. Os neurônios se ligam a todas as partes do nosso corpo, fazendo a comunicação entre células, tecidos e órgãos, e com o meio externo, recebendo estímulos. Essas ligações são chamadas de sinapses. Observe o esquema com alguns exemplos. As sinapses são muito interessantes, pois não há contato físico nelas. E a comunicação ou transposição é feita por neurotransmissores. Certamente você já viu esta animação que mostra situações como depressão e amor e uma referência quantitativa de substâncias no nosso organismo. Essas substâncias são neurotransmissores. Veja alguns exemplos de neurotransmissores com algumas das funções relacionadas. A anatomia de uma sinapse é a seguinte. Não há contato físico. O espaço existente entre um neurônio e outro, ou entre um neurônio e outra estrutura, é chamado de fenda sináptica. A informação vai de um neurônio para o outro por conta dos neurotransmissores. Generalizando o processo, o impulso chega ao terminal do axônio e estimula um vesícula sinápticas com neurotransmissores. Elas se ligam à membrana plasmática e liberam o neurotransmissor para a fenda sináptica. Eles se ligam aos receptores do outro lado da fenda, estimulando a continuidade do impulso. É certo que o processo é mais complexo. Possui outros vários componentes, como você pode ver no esquema. Quanto à função, nós temos três tipos de neurônios. Os neurônios sensoriais, que são aferentes, recebem o estímulo do meio e do corpo. Os neurônios associativos, que são interneurônios e fazem conexões, formando os circuitos mais complexos. E os neurônios motores, que são eferentes e se ligam aos órgãos, glândulas e músculos. Quando falamos em tecido nervoso, sempre lembramos dos neurônios. Mas existem outros tipos de células, obviamente. A neuróglia ou células da glia são células que auxiliam os neurônios, o sistema nervoso, nas funções de suporte. Estima-se que hajam dez vezes mais células da glia do que neurônios no sistema nervoso. E mesmo assim, ocupam metade do tecido. Essas células são os oligodendrócitos, que formam a bainha de mielina no sistema nervoso central. A bainha de mielina funciona como um isolante elétrico entre os neurônios. As células de Schwann também formam a bainha de mielina, mas no sistema nervoso periférico. A bainha de mielina, além de funcionar como um isolante, também aumenta a velocidade do impulso nervoso conduzido pelo axônio. Os astrócitos são estrelados, são as células mais abundantes do sistema nervoso. Os astrócitos protoplasmáticos estão na substância cinzenta, os astrócitos fibrosos na substância branca e regulam a concentração de íons e de neurotransmissores. As células satélites têm função semelhante aos astrócitos, só que no sistema nervoso periférico. E, finalmente, as micróglias, que são células pequenas, pouco ramificadas, responsáveis pela defesa do sistema nervoso. Elas são células fagocitárias.